E agora, roda a vinheta que chegou a hora da curiosa. Pois então, Marta Gomes, quero te fazer só uma pergunta. Menos é mais? Acho que sim, pelo menos é o que diz a ciência, tá? O estudo comprovou, Polito, ter menos coisas nos faz mais felizes. Ou seja, quanto menos você tem, mais feliz você é. Será? Foi o que a ciência disse, não sou eu que estou dizendo não. O pessoal de Harvard, um estudo super duradouro, 75 anos de gerações sendo entrevistadas, tá? E eu estou vendo realmente, pelo menos nos dias atuais, tem muita gente até que tem dinheiro e está preferindo viver uma vida mais minimalista, né? Só uma mansão, só um barco, só três carros. Vamos falar sobre isso hoje, na hora da curiosa. Você pode estar aí sonhando com um smartphone novo, casa nova, uma casa maior, uma caminhonete, uma USB, sabe? Para ficar, chegar balando, ostentando. Ó, ciência acaba de descobrir que nada disso traz felicidade. Pode ficar bem mais calminho, tá? Ter menos coisas nos faz mais felizes. É o que os estudiosos de Harvard estão dizendo, não sou eu não, viu? Assunto de hoje, da hora da curiosa. Paula, se tu pudesse realizar um sonho de consumo agora, tá? Comprar qualquer coisa que tu quisesse, um carro, uma casa, um celular, o que tu compraria hoje? Hoje eu compraria uma casa. Uma casa própria. Comprava um presente para os meus filhos e para os meus netos. Saúde. Ah, meu sonho é viajar para a Bahia. Morar na praia. Uma bacia. Já não me engano, uma bacia. Uma bacia? O senhor está falando sério comigo? Estou, uma bacia. Saiu uma pesquisa agora dizendo o seguinte, ó. Ter menos coisas faz a gente mais feliz. O senhor concorda? Não. Não concorda? Nada faz feliz. Faz feliz a mulher em casa. Certo? Realmente, hoje eu tenho menos e sou mais feliz. Ah, é? Faz sentido para ti? Faz. Eu tinha minha casa própria, mas só que eu não tinha um casamento feliz. E agora tu tem o aluguel? E sou feliz. Se libertou do boy lixo? Foi. Foi isso mesmo. Não tenho dinheiro a ser feliz? Dá licença, né? Não, não. Ter menos coisas. Não, mas... Quanto menos coisas você tem, mais feliz você é. Eu sou pobre, mas eu sou feliz. Olha aí, ó. Está comprovado. Sou pobre, sou feliz. Mesmo se eu tivesse muito dinheiro, eu nem sabia o que eu ia fazer com ele. É? Quer se ajuda, querida? Eu te ajudo. Amizade sincera de infância. Não tem problema. Me chama que eu te ajudo a resolver essa fredda. Tá bom, então. Tá. Tá certa. Tá tranquila. Eu acho que o menos é sempre mais, né? Tu acha também? Sim, sim. Mas uma casa na praia também é mais, né? Deus é mais. De consumo, né? Feliz assim, passear, viajar. Está se entendendo? Comer bem, vestir bem. Conforto, né? Confortinho, né? Depois de uma calhada. Primeiro lugar é saúde. Ai, meu amor. Maravilhosa. Linda, linda. Sonho de vida. Isso aqui que eu quero, ó, pra vida. Maravilhosa. Ai, amor. Uma casa ou uma bacia, senhor Antônio? É melhor a bacia, né? Eu estou aqui. I marin her. É melhor.